Boa tarde, pessoal. Eu acredito que a gente já pode começar, duas horas em ponto, em respeito a quem já logou. Meu nome é Jorge Martínez e eu gostaria de agradecer, em nome da Flex, a todos vocês por participarem desse evento sobre diversidade e inclusão, com foco em nossas atividades relativas à iniciativa das mulheres. Eu mencionei aí no chat que a gente tem um botão de perguntas e respostas que podem ser utilizados por vocês e nós reservamos os últimos 15 minutos deste webinar para respondermos a essas perguntas. Participem. Nós vamos iniciar com uma breve introdução de Leandro Santos. Ele é o presidente da Flex no Brasil. Leandro, com você. Oi, Jorge. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Primeiro, eu queria começar agradecendo a todo mundo que está participando, porque dentre tantas oportunidades que a gente tem hoje em dia no mundo e de trocar experiência e compartilhar, vocês decidiram estar aqui com a gente hoje. Então, para a gente, é um orgulho muito grande poder investir esse tempo com vocês. Eu vou falar um pouquinho da Flex e acredito que muitos de vocês nos conheçam, mas para aqueles que não conhecem, a Flex é uma multinacional, é uma multinacional americana e que ela trabalha no setor de tecnologia. Então, dentro do nosso ecossistema, nós temos mais de 30 países que a Flex opera, o Brasil é um deles, em mais de 120 operações diferentes, que vão desde a área de projeto, através dos nossos innovation centers, passando pela fabulação na parte de componentes, a manufatura, que é o nosso negócio principal, serviços depois da manufatura, depois que o produto é vendido, e manufatura circular no mundo todo. E nós trabalhamos em seis cadeias globais de fornecimento, na cadeia de infraestrutura e telecomunicações, na cadeia de produtos de estilo de vida, dispositivos de consumo, na cadeia industrial, automotivo e de cuidados com a vida. E a Flex, por ser uma multinacional, ela lida, e os clientes que ela lida, sempre trabalham no limite da tecnologia ou no limite da inovação social. E ela mantém níveis extremamente elevados de governança para poder trabalhar com empresas que exigem esse tipo de comportamento. Então, a Flex, ela tem no DNA dela a sustentabilidade, muitos prêmios e muitos reconhecimentos, eu coloquei alguns aqui, e a parte de responsabilidade também, além do negócio dela com a sociedade. Pode passar, por favor, João? Passando um pouquinho da Flex globalmente para a Flex aqui no Brasil, aqui no Brasil nós temos três sites de manufatura, onde a gente opera e fabrica e produz e serve nossos clientes após manufatura também. Em Sorocaba, que é o nosso quartel general, que é a nossa matriz, em Jaguariúna e em Manaus. Aliado à nossa operação principal de manufatura, nós temos também três centros de inovação, que é o FlexTron, Instituto de Tecnologia, tanto na operação de Sorocaba e Jaguariúna e Manaus, e especificamente em Sorocaba, nós temos o Sinktron, que é um centro de inovação em sustentabilidade. Esse ecossistema, ele é um ecossistema para expandir o conhecimento, tanto na área de inovação, fazendo tecnologia para melhorar, e construir produtos que melhorem a vida das pessoas, e para melhorar também e achar soluções para os desafios de sustentabilidade que o mundo enfrenta hoje. Pode passar, por favor? E o que a gente faz? Na prática, a gente produz ou participa da cadeia de fornecimento de produtos que melhoram a vida das pessoas. Aqui estão alguns exemplos de produtos que a gente produz no Brasil. Telefone celular, mainframe, toda a linha de computação pessoal, painéis solares, rastreadores solares, componentes, e toda a linha de infraestrutura para telecomunicações e para comunicação de uma maneira geral. Pode passar, por favor? E hoje, pessoal, a gente está aqui para mostrar coisas que os slides que eu mostrei não podem mostrar. A gente viu ali o que a Flex é como organização globalmente, a gente viu como a gente está organizado aqui no Brasil e viu o que a gente faz. Mas os slides não são capazes de mostrar como a gente faz. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa cultura, essa cultura da Flex, que é uma cultura de ser o parceiro de escolha, de ser o local que você escolhe trabalhar. Então, dentro da nossa cultura, é muito forte permitir a escolha. A gente quer que quem esteja com a gente, seja o nosso cliente, seja os nossos colaboradores, que eles escolham estar com a gente. E tem uma coisa que não dá para delegar, que é a cultura da organização. Essa cultura, a liderança, ela tem que trazer para o dia a dia. E, quando a gente fala de escolha, gente, só é possível ter um ambiente em que você escolhe se você tiver vontade própria. Um ambiente onde a tolerância e o respeito é a base, é a busca, é a base das coisas e de tudo o que a gente faz. Então, a nossa cultura é fortemente baseada nessa questão de poder escolher e, para a gente ter o direito de escolher, a gente tem que ter tolerância e a gente tem que ter respeito com as opiniões e com as decisões de todo mundo. E aí, pessoal, como é que a gente constrói? Eu acho que a questão da cultura, e eu acho que é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, como é que a gente constrói um ambiente de tolerância e respeito? E aí, pessoal, como em qualquer lugar, é sendo exemplo, se a gente quer um ambiente de tolerância e respeito, a gente tem que praticar a tolerância e o respeito no nosso dia a dia. E muito do que a gente faz está baseado nesses valores de tolerância e respeito. Então, os principais valores da Flex estão baseados na forma como a gente trabalha, onde a gente trabalha buscando aprender uns com os outros e suportando uns aos outros, incluindo nossos parceiros de negócio, os clientes e os demais parceiros, tentando entender e construindo caminhos a partir desse entendimento. A gente se move com disciplina, mas com muita governança e muita responsabilidade, integridade ética e legal. E a gente sempre busca decisões que balanceiam o melhor para o todo, não só para um pedaço do nosso dia a dia ou da nossa operação. E muitos exemplos ocorreram aí que mostram que a gente tem que ser exemplo, e ser exemplo é através de ação, né, gente? A gente tem participado desse momento tão difícil para o Brasil, todas as oportunidades, suportando a produção de respiradores solares, participando de campanhas solidárias e usando a nossa força como organização e dos nossos colaboradores para poder contribuir nesse momento, principalmente nas cidades que a gente está perto. Como que isso se traduz no dia a dia das nossas atividades? Está muito hoje, né, na mídia ou na prática do dia, a gente fala de governança, de sustentabilidade e da contribuição social das organizações. Mas na Flex, isso é um valor muito importante que ele está dentro das nossas atividades do dia a dia. A gente tem que transformar isso em ação. E como que a gente transforma isso em ação? Primeiro, cuidando do ambiente de trabalho dos nossos colaboradores. Para a gente, segurança não é negociável, faz parte da nossa prioridade número um. Ao ponto de que a Flex do Brasil, ela é referência hoje dentro da Flex Mundial na parte de saúde e segurança dos colaboradores, a gente acabou de ganhar o prêmio do RBA. O RBA é a Aliança Global de Parceiros Responsáveis da Manufatura, mostrando que as iniciativas que a gente tem são exemplos para todas as organizações do RBA no mundo todo, como exemplo de cuidado com a saúde e segurança dos nossos colaboradores. Segundo, a gente investe muito para que nossos colaboradores tenham a opção de escolher como é que eles vão desenvolver a carreira. Então, o desenvolvimento das suas competências, o desenvolvimento das suas vontades, para poder alinhar o propósito pessoal com os propósitos da nossa organização, são disponíveis, a gente estimula que eles cresçam com a gente. Na área social, a gente investe, através das nossas parcerias, principalmente nas cidades que a gente opera, tentando fazer a diferença e contribuindo com a sociedade com diversas iniciativas, ao ponto que a gente já foi campeão, recebeu, na verdade, reconhecimento, não diria campeão, mas recebemos o reconhecimento em todos os outros pilares da responsabilidade social da cidade de Sorocaba, e isso também se reflete nas outras cidades que a gente opera. E isso, pessoal, sempre muito baseado no voluntariado. A base e a sustentação das nossas operações, da forma que a gente opera, está sempre estimulando que os nossos colaboradores e os nossos parceiros possam, através do voluntariado, contribuir de maneira efetiva para esse mundo, esse mundo em que a gente quer realmente mostrar que é possível fazer negócio com integridade, com ética, com respeito, e dando oportunidade para que todos possam contribuir. E aí, pessoal, entra a questão da diversidade. Na Flex, o pilar da nossa operação é que todo mundo é bem-vindo e todo mundo é recompensado e é reconhecido pelo que faz. E essa é a base da diversidade. A diversidade é a gente permitir que todo mundo participe. E para aqueles que não estão tendo oportunidade, que a gente crie as oportunidades para que eles não só participem, mas que eles tenham voz. E existe o esforço contínuo, genuíno, de todos, para que a gente ouça a voz. Porque não adianta só você dar oportunidade, não adianta você criar a equidade, não adianta você dar voz se você não tiver o esforço genuíno de ouvir, com tolerância e com respeito de todos os lados. Então, eu acho que esse é o desafio das organizações, e é o nosso desafio, é continuar construindo esse ambiente em que todo mundo pode ter voz e que um se esforça para ouvir a voz do outro. E esse ambiente de autonomia, através do voluntariado, tem feito a diferença na qualidade, pessoal, na qualidade dos relacionamentos, na qualidade e no engajamento da forma como a gente está construindo uma empresa em que todos podem falar e ouvir, onde a diversidade é um valor importante e que todos possam contribuir. Eu acho que essa questão, ela é muito relevante, onde a gente vai falar muito sobre isso hoje, porque a diversidade e a inclusão não podem ser só um número, ela tem que ser muito mais que isso, ela tem que estar fundamentada na qualidade das relações, na qualidade do impacto que a diversidade traz para dentro do ambiente. Então, a gente estimula exatamente que, quando a gente fala de diversidade de gênero, de raça, de inclusão de pessoas que não têm a mesma condição das outras, de situação de vulnerabilidade, pessoas de gerações diferentes, o importante é que elas participem do nosso dia a dia. Então, a gente busca, mesmo que os nossos números não tenham evoluído ainda em quantidade, a qualidade da forma que cada um está podendo contribuir tem aumentado. E esse webinar hoje é um exemplo disso, uma iniciativa do nosso grupo de mulheres, em que elas se sentem reconhecidas a ponto de querer dividir e compartilhar essa experiência. Nós temos muito para fazer, pessoal, temos muito para aprender, mas eu fico muito orgulhoso de participar e caminhar lado a lado com pessoas que querem fazer a diferença e a gente junto poder contribuir. Uma coisa que eu não posso esquecer, pessoal, que é importante, apesar dessa jornada, ela ser uma jornada de, sem fim, criar condições para tolerância e respeito, a autonomia tem uma contrapartida que é a responsabilidade, pessoal. Então, para que tudo funcione também, a gente tem um sistema de governança, principalmente nas questões que fogem do dia a dia e que precisam ser analisadas do ponto de vista da sua aplicação e da forma como isso impacta a nossa operação, para que a gente realmente crie um ambiente que todo mundo possa ser exemplo de tolerância e de respeito. Nos momentos que os divisos ocorrem, a gente também trabalha isso de uma maneira bastante crítica e bastante estruturada para aprender com isso, tomar as providências que tem que tomar e estimular esse ambiente, esse ambiente que precisa que todos queiram contribuir. Então, pessoal, eu volto aqui a palavra para o meu amigo Jorge, que são um pouquinho da FLEX, um pouquinho da nossa cultura, um pouquinho de como a gente participa e a gente acredita que esses exemplos, que nós temos milhares no país, e a gente quer compartilhar alguns com vocês hoje, da nossa organização, precisam ser divididos, estimulados e reconhecidos. Pessoal, muito obrigado por estar aqui e espero que vocês gostem. Obrigado, Leandro. Hoje nós teremos neste webinar a participação das seguintes panelistas. Nós temos o Flávio Caputo, ele é o diretor de RH Brasil da FLEX, junto com ele a Cíntia Garcia, que é a gerente do Programa para a Inclusão e Diversidade. Temos também a Elia Antonioli, gerente geral da planta de Jaguariúna e sponsor do Comitê das Mulheres. Também teremos a participação das embaixadoras dos comitês, Fernanda Canton, que é gerente de materiais em Sorocaba, a Bianca Estiana Mea, que é engenheira de segurança do trabalho em Jaguariúna, e a Simone Matos, gerente de materiais em Manaus. Vamos iniciar com o Flávio e a Cíntia. Vocês poderiam nos apresentar a Organização da Diversidade e Inclusão na FLEX no Brasil? Sim, Jorge, muito obrigado. Olá, boa tarde para todo mundo, pessoal. Eu sou o Flávio, diretor de Recursos Humanos aqui na FLEX. E hoje eu estou aqui com muito orgulho para falar desse nosso trabalho, que a gente começou há três anos atrás e vem rendendo muitos frutos para a gente. Pode ir para o próximo, por favor? Então, pessoal, quando a gente está falando de diversidade, a gente tem a missão que a gente usa aqui na FLEX para se espelhar todo dia e todo dia olhar isso e ver o quanto a gente está avançando. que é participar ativamente da construção de uma sociedade melhor, conectando as diferentes origens, experiências, pensamentos e habilidades de todos os grupos minoritários para a nossa evolução e o crescimento do nosso negócio. Então, como é que a gente enxerga isso, traduzindo no nosso dia a dia, pessoal? A gente vê como diversidade quando a gente convida todas as pessoas para uma festa. E as pessoas vão na festa. E a gente considera como inclusão quando a gente chama essas pessoas, tira elas para dançarem. Então, a partir do momento que a gente tem uma grande festa, todo mundo é envolvido, independente da sua origem, das suas habilidades, e todos são chamados para dançar, a gente está fazendo o nosso papel de diversidade e inclusão. E é isso que a gente pensa todos os dias aqui na FLEX. Pode ir para o próximo? Mas embora, pessoal, a gente já tenha encontrado hoje aqui na FLEX muitos bons dançarinos dessa festa e a gente quer encontrar ainda mais, eu tenho uma palavra, uma frase que o Jorge usa que eu gosto muito. A gente não está numa corrida de 100 metros rasos, né? A gente está numa maratona. Então, uma mudança cultural, mudança de valor, ela requer tempo, ela requer paciência, resiliência. Então, a gente está no caminho para conseguir trazer na diversidade todo o sentimento de tolerância dentro aqui da nossa organização, subir um pouquinho mais a escalada, trazer a empatia, para, enfim, a gente ter a igualdade de todas as pessoas. E igualdade é ter um ambiente diverso e um ambiente onde todo mundo pode dar o melhor de si, todo mundo pode dançar a sua música preferida. E para isso, a gente trabalha em três pilares fortes que nos próximos slides a gente vai falar um pouquinho mais. O primeiro é o desenvolvimento... Não, volta um, por favor. O primeiro é o desenvolvimento das pessoas que a gente tem dentro da nossa empresa. O terceiro é o fortalecimento da nossa marca e o uso da nossa influência que a gente pode fazer para criar um ambiente melhor. E o terceiro, ajudar as comunidades onde a Flex está inserida, né? Da mesma forma, com a mesma intensidade, a mesma vontade que a gente faz aqui dentro. E daí, para isso, eu vou agora chamar a Cíntia Garcia. Ela vai falar um pouquinho do nosso programa de diversidade para a gente. Ela é a melhor pessoa para falar isso, porque a gente começou numa estrutura formal no ano de 2018. A gente fez o lançamento no ano de 2019, depois desse ano inteiro de estudo e planejamento. A Cíntia liderou essa iniciativa aqui na Flex. E ela fez tão bem feito, mas tão bem feito isso daí, que, posteriormente, ela foi convidada pela nossa corporação a juntar-se ao time global para ajudar a implementar a diversidade e inclusão em todos os canos onde a Flex está. Então, a partir de agora, a Cíntia conta um pouquinho dessa história bonita que a gente tem. Obrigada, Flávio. Boa tarde, pessoal. Pode passar. Vou falar um pouquinho da trajetória e como foi a implementação desde lá de 2018. Como o Flávio falou, hoje eu faço parte do time global. Então, o que a gente começou a fazer em 2018 aqui no Brasil, a gente está estruturando agora de uma maneira global, em mais de 30 países. Então, significa que o que a gente começou a plantar lá em 2018, que teve resultado aqui, é uma estrutura bem bacana, bem consistente, e por isso que a gente tem tanto orgulho de falar dela. A gente começou, primeiro, aprendendo com as empresas que conhecem muito bem, que estão à frente há anos de programas de diversidade, iniciativas de diversidade. Então, a gente pode citar ali a DAL, a 3M, BN, Carrefour, e algumas outras que nós fomos até lá, entendemos o modelo, comparamos com a nossa realidade para entender como que poderia ser o funcionamento, a estrutura desse programa aqui para o Brasil. E aí, a gente fez um brainstorming aí com diversas áreas, diversas áreas envolvidas que pudessem representar os processos todos da empresa, em que a gente precisa trazer mais diversidade de diversas formas, como o Leandro falou no início, não só pensando ali no número de colaboradores, num quadro diverso, mas que a gente possa realmente ter diversidade nos processos, oportunidades para as pessoas. Então, aí, com toda essa galera, a gente entendeu que, assim, temos aí um plano de ação, mas a gente precisa aprender mais sobre isso. Foi quando a gente criou alguns grupos de estudos. Então, tivemos grupos de estudos para diversas frentes, assim, de diversidade. Seja mulheres, raças, LGBT, diversas vertentes, para a gente entender o que fazia sentido para a nossa realidade e onde estávamos os gaps para flex aqui no Brasil. E, a partir desse estudo, a gente começou a modelar a nossa estratégia, a estrutura que a gente tem hoje começou lá atrás, a partir de tudo isso. Então, a gente começou a desenhar como seria o comitê e o programa daqui para frente. Pode passar. Foi aí que nós chegamos em seis grupos minoritários, que são os seis grupos que nós ainda trabalhamos hoje. Temos o grupo de mulheres, que vocês vão conhecer um montão aí com as meninas. O grupo de PCDs. Inclusive, eu vi aqui no comentário do Hernan, que ele lembrava que parecia que o nosso programa de diversidade existia há mais tempo. É que o nosso programa para pessoas com deficiência, ele já é um programa bem antigo. Então, acho que, assim, quando nós começamos com o comitê, com essa iniciativa, a gente já tinha um programa bem estruturado, realmente diferenciado para pessoas com deficiência. Inclusive, a gente já havia sido reconhecido realmente por conta desse programa. E aí, a gente expandiu. Então, para fortalecer esse programa já existente, a gente também tem um comitê de pessoas com deficiência, que a gente quer ir muito além das cotas. Criamos um grupo de vulnerabilidade para aquela parcela da sociedade que a gente nem imagina o cenário em que vivem. A gente é muito privilegiado de estar aqui hoje. E tem uma parcela que a gente precisa realmente ajudar, que está lá do lado de fora e, de repente, nem tivesse oportunidade de chegar até a Flex. Então, esse é o nosso grupo, o nosso foco dentro do grupo de vulnerabilidade. E aí, nós temos o grupo de raças. E, basicamente, o que a gente busca? Quando a gente olha para a nossa sociedade no país, mais de 50% da nossa população é preto ou pardo. Então, a gente busca trazer essa representatividade para a empresa, não só, novamente, em números, mas para buscar realmente desenvolvimento e fazer aquela correção num período histórico que a gente tem de tanta discriminação, tanto racismo. Então, trazer voz para esse grupo. E o grupo de gerações. A gente está vivendo um momento único de ter cinco gerações trabalhando juntas no mercado de trabalho. Isso é o único. Então, a gente tem uma diversidade muito grande, muitas oportunidades, mas também muitos desafios. Seja em termos de comunicação, de metodologia de trabalho. Então, o grupo de gerações, ele vem para trazer essa sinergia para a empresa, já que a gente trabalha com uma diversidade de gerações. e o LGBT, que cobre toda a nossa comunidade LGBTQIA+. Você já imaginou você ter que fingir sem quem você não é? Não é o que a gente espera aqui na Flex, né? A gente quer que todo mundo possa ser quem realmente é e esse grupo traz voz para essa comunidade toda. E aí, nós definimos esses seis grupos aí para representarem e a gente precisava começar com o desafio. Como estruturar um programa que seja sustentável, que ele permaneça, que faça sentido para os nossos colaboradores, que esteja alinhado com as nossas metas, com os nossos objetivos corporativos, alinhados com a empresa. É aí que a gente tem esse suporte do nosso time de liderança sênior. Foi quando a gente criou o comitê executivo. Pode passar, Rá, por favor. E aí, o nosso comitê executivo, ele é formado pelo Leandro, que é o nosso presidente aqui no Brasil. Ele também é presidente do Comitê de Diversidade. O Jorge, nosso moderador, também é nosso VP aqui na empresa e diretor do Comitê de Diversidade. Ele também, ele é do nosso time global, ele é um dos nossos sponsors. Ele atua no grupo global de latinos. O Flávio, também aqui do nosso grupo, como RH do grupo, fazendo toda a parte de moderação do grupo. E nós chamamos, convidamos os patrocinadores para cada um desses grupos. Cada um desses patrocinadores são representantes do nosso grupo de liderança sênior da Flex. Todos eles são nossos diretores. A gente entende a importância desse grupo, desse programa nascer lá no nosso topo da organização. Para que a gente tenha suporte, para que os obstáculos que o grupo venha enfrentar, a gente tenha ali representantes que possam contribuir. E aí, nós formamos esse comitê executivo. Só que, só apenas com os nossos patrocinadores, o programa não acontece. A gente precisa ter engajamento das pessoas. Foi aí que a gente começou a recrutar o que nós chamamos hoje de embaixadores da diversidade. Vocês vão conhecer hoje as embaixadoras do grupo de mulheres. Mas nós fizemos esse recrutamento para encontrar embaixadores para todos os grupos em cada uma das nossas unidades. Basicamente, esse embaixador é um papel voluntário. Então, é um trabalho voluntário em paralelo às atribuições que todos eles já têm. E a gente definiu, fez tudo isso muito certinho, com papéis e responsabilidades e expectativas. E as pessoas que queriam se engajar, estavam dispostas a fazer parte do comitê, elas participaram de um processo seletivo. E aí, nós definimos o que hoje a gente tem como estrutura, a nossa liderança dentro do comitê. Pode passar. Então, hoje, embaixo de cada um dos nossos patrocinadores, nós temos um embaixador para cada grupo, para cada uma das nossas unidades. A gente atua em Sorocaba, em Jaguariú, em Manaus. E a gente tem também um integrante do RH, parte desse grupo, para estar todo o suporte necessário no que diz respeito a recursos humanos. Então, essa é a que se formou a nossa estrutura. E a partir daí, a gente começou a convidar mais pessoas, novos membros, para fazer parte dos comitês, das discussões, das atividades, do calendário mensal que o nosso comitê propõe anualmente. Foi assim que pode passar, Rá. A gente fez o lançamento oficial, em janeiro de 2019, no nosso comitê, da forma que ele é hoje. Então, a gente continua com o mesmo formato. Ele foi lançado numa primeira estratégia, reunião de estratégica, que nós tivemos nesse mesmo ano, para toda a liderança. E a partir daí, a gente não parou. E aí, hoje, vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, um grupo incrível, um dos nossos grupos mais fortes, que estão super alinhadas com o nosso time corporativo. Fizeram um trabalho incrível, agora no mês de março. Então, eu vou passar agora para a Ellen Antonioli, que é a patrocinadora do Grupo de Mulheres. Obrigada, Cintia. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Ellen, esponsora do Comitê das Mulheres e também gerente geral de uma das nossas plantas aqui no Brasil. Como a Cintia já mencionou, nós iniciamos a criação dos comitês definindo um time. No caso do Comitê das Mulheres, foram abertas inscrições para pessoas que se identificavam com o time, que quisessem, voluntariamente, como a Cintia também explicou, participar do grupo. E, através de entrevistas e dinâmicas, foram selecionadas aí uma embaixadora para cada planta no Brasil. Somos três, as meninas estão aqui hoje, vamos falar com vocês já já. Mas, durante a seleção, surgiram muitos candidatos interessados no assunto. No primeiro momento, todas mulheres. Então, as nossas inscritas, a gente buscou por embaixadoras. Naquele primeiro momento, eram todas mulheres, mas que tinham diversas experiências, eram de diversas áreas, e muitas delas já com algum engajamento em trabalho voluntário fora da empresa. Então, o que a gente decidiu, ao final do nosso processo de seleção das embaixadoras, foi direcionar todas as pessoas que tinham interesse, tinham se inscrito para aquele processo, como um aliado dentro do nosso organograma aí do Comitê das Mulheres. O nosso time hoje de aliados no Brasil conta aí com 52 pessoas aliadas, distribuídas entre as nossas três plantas. Podemos passar? Definido, então, pessoal, o comitê, tínhamos já uma estrutura, tínhamos aliados, tínhamos pessoas para trabalhar ali com o conteúdo que a gente queria debater. A gente criou visão, objetivos, criamos métricas, né? Tudo que a gente queria montar, e eu vou falar um pouquinho disso aí para vocês já, mas a gente definiu um meio de trabalho, né? Falando da visão do comitê, nós pretendemos melhorar a igualdade de gênero através de um ambiente inclusivo, onde as mulheres se sintam bem e queiram participar das decisões, influenciar os negócios, e a gente sabe que para chegar nesse objetivo maior é preciso criar maneiras de capacitar as mulheres, alavancar suas carreiras, de uma maneira que a gente possa colocá-las nas posições de liderança, né? A gente sabe disso tudo. Também nos interessa promover um pensamento diverso, gerar um senso de pertencimento, compreensão. Muitas das pessoas que estão com a gente trabalhando voluntariamente é porque tem esse calor no coração, né? Quer tratar do assunto, quer se envolver, quer fazer parte, né? Então, a gente sabe disso. E a gente também quer valorizar as diferenças e garantir que todos os funcionários tenham as oportunidades iguais dentro da Flex, que foi o que o Leandro também comentou aí no início da nossa reunião hoje, né? Para quem busca, né? Iniciar um programa como esse, uma excelente fonte de informação, deixa eu ver se estamos lá, isso, estamos no slide set, uma excelente fonte de informação, pessoal, com bastante conteúdo sobre os diversos temas relacionados à diversidade, é o site da ONU Mulheres. É só procurar lá, tecla lá, ONU Mulheres do Brasil, tem muita coisa, né? E foi o nosso ponto de partida. Nós nos tornamos signatários dos princípios de empoderamento das mulheres, a sigla é o EPS, e a gente participa aí dessa iniciativa, que tem como princípio básico angariar as empresas, né? Trazer mais pessoas que assinem, né? Esse termo de compromisso. São sete princípios. O primeiro deles é o engajamento de mulheres na alta liderança corporativa. A ONU defende que 10% de liderança feminina nos negócios não representa igualdade de decisões e trabalha para elevar os percentuais de liderança feminina nos negócios. Os princípios passam por tratamento justo entre homens e para mulheres, né? Garantias de saúde, segurança e bem-estar dentro da empresa, alavancagem de educação, capacitação, desenvolvimento profissional das mulheres, empreendedorismo, trabalho comunitário que desenvolvam as mulheres e, por fim, né? Medir, documentar, publicar o progresso dos trabalhos na diversidade do gênero. Lendo, né? Quando a gente dá uma olhada nos princípios, né? Parece fazer bastante sentido. Mas quando a gente arregaça a manga, né? E começa a trabalhar no assunto, a gente percebe que se trata de uma evolução. que é um pouco do que o Flávio falou, né? Nós estamos aqui para uma maratona, né? Não é um tiro curto, é um trabalho que ele vai evoluindo, né? A gente aprende, a gente dá umas cabeçadas, a gente erra, a gente acerta, né? Corrige no próximo momento. A gente vai andando, né? E que também essa mudança, essa evolução, ela não acontece da noite para o dia. Algumas ações miram conscientização dos homens e muitas vezes das próprias mulheres, né? Outras têm alguns resultados mais práticos, né? A gente planeja um treinamento técnico, a gente busca só mulheres para o treinamento, a gente vai falar um pouco disso também, né? E você mede no final quantas você conseguiu aproveitar e colocar dentro de uma área técnica, que é um dos nossos objetivos, né? Mas no meio do caminho, talvez você já precise modificar, criar algumas políticas novas. para outros objetivos, talvez você já precise criar cotas, né? Como a gente sabe que algumas vezes é o melhor caminho, né? Então, o caminho é longo, mas conhecer os objetivos, traçar as medidas é parte do processo de promoção da igualdade. Um outro trabalho que foi feito foi uma pesquisa interna que visou conhecer o perfil das nossas funcionárias e o que as preocupava. Saber se estavam susceptíveis à violência e o tema violência, né? Talvez muitas pessoas de outras empresas estejam aqui, né? Às vezes a gente nem sempre quer focar nisso, mas o que aparece nas pesquisas quando a gente conversa com o nosso público é que elas têm uma preocupação muito grande com isso. Então, a gente decidiu que aquilo ia fazer parte dos debates, né? E a gente incorporou, incorporou e vamos tratar disso também, né? E isso reforça bastante as ações direcionadas para a conscientização de todos os nossos funcionários. Além de dar voz e conhecimento sobre direitos humanos e civis às mulheres que possam estar passando por essa situação. A gente também queria saber se elas se sentiam bem tratadas e se havia percepção de igualdade dentro das nossas fábricas. Qual era o percentual de mulheres que almejavam tornar-se líderes basicamente para entender se o desejo era um desejo nato, né? Se eu já estava com elas ou se a gente precisava primeiro despertar o interesse pela liderança. Também conhecer o percentual da nossa população que tinha jornada dupla e se eram principais fontes de renda da família. Essa foi uma maneira que nós encontramos para direcionar os trabalhos do comitê para além do conhecimento puramente ali do banco de dados de RH que tem já algumas informações internas, né? Nosso comitê trabalha voluntariamente nas ações sugeridas mapeando... Passa um para mim, por favor. Isso. Obrigada. Nosso comitê, ele trabalha voluntariamente nas ações sugeridas, né? Mapeando treinamentos, palestras, desenvolvendo os temas de acordo com os interesses, angariando participantes, recrutando interessados e pessoas que tenham algo a mostrar para o restante da nossa população, inspirando outras pessoas, né? A gente procura sempre mostrar os bons exemplos. Às vezes a gente tem que achá-los, né? No meio da nossa população gigantesca, aí é bastante gente trabalhando na Flex, né? Mas a gente procura encontrar os bons exemplos criando, assim, um orgulho, né? De ter feito o bem e de ser parte do todo. Passando, então... Podemos passar mais um? Isso. Passando, então, para os objetivos e métricas de maneira mais prática, né? Eu vou falar um pouquinho aqui dos nossos objetivos. São esses os que estão aí na tela, né? Do comitê. Passando praticamente por tudo que a gente falou até agora, né? Conscientização sobre violência, desenvolver e capacitar as mulheres nas áreas técnicas, desenvolver ações na comunidade e promover igualdade no ambiente de trabalho. E foram criadas, então, uma métrica para cada um desses objetivos, como está aí do lado, né? A gente mede como anda cada um deles ali, né? A gente vem medindo desde 2019 o andamento dessas métricas, né? Para falar das métricas, eu vou para o próximo slide aí. Medimos o percentual de mulheres nas nossas fábricas. Hoje, nós somos 52%. Então, a Flex já tem uma força de trabalho feminina grande, né? Nem todas as fábricas são assim, mas essa é a nossa foto. Esse número, ele vem se mantendo perto ali dos 50%. Nós também medimos o percentual de mulheres na liderança. Hoje, elas representam 30%, perto de 30%. da liderança dos nossos sites e a gente busca melhorar o indicador. Esse objetivo também está identificado dentro da meta da meta corporativa global, né? A nossa CEO, a Rivati, ela vem, ela colocou lá, né? Já vem colocando há pelo menos dois anos como meta aumentar a participação da liderança feminina. Mapeamos a escolaridade das mulheres para promover uma evolução e alavancá-las para o próximo nível da hierarquia organizacional. E, por último, mapeamos o percentual de mulheres nas áreas técnicas. E foi aí a nossa grande evolução nos últimos três anos, que eu vou mostrar para vocês, né? Uma das nossas conquistas... Podemos passar, Raíssa, por favor? Aumentamos significativamente a participação das mulheres em várias áreas, além das operacionais, né? A conscientização dos gestores, a busca do RH por recrutar mulheres para os processos seletivos, os treinamentos internos direcionados especialmente para as mulheres, né? Trouxeram um grande avanço. E a gente focou nisso nos últimos anos e a gente, nessa área, a gente conseguiu ver uma evolução. O percentual de mulheres, ele não... É difícil ele movimentar mais do que isso. A gente já está num bom patamar, 50% é um bom patamar, né? Mulheres na liderança, a gente vem treinando a base para alavancá-las para o próximo nível. E a participação de mulheres nas áreas técnicas, aí sim, a gente deu um grande passo, né? E por fim, vamos lá, pode passar, Raíssa. E por fim, né, nossa participação no Prêmio Web, foi a primeira vez que nós participamos e recebemos ali um reconhecimento nas ações em São Rosa, com nossa primeira participação no prêmio, né? Um grande orgulho para todos nós do comitê e para a Flex como um todo. E eu agora vou passar para a Bianca, a nossa embaixadora aqui na planta de Jaguariúna e vai falar um pouquinho para vocês das nossas ações. Obrigada. Obrigada, Ellen. Eu vou mostrar um pouquinho das ações, então, do comitê, né, localizado em cada site. A gente pega o Dia Internacional da Mulher e transforma na Semana da Mulher nos sites, né? E aí a gente traz ações que são relevantes para o tema, né? E o próprio comitê, né, que eu como embaixadora e as outras colaboradoras como voluntariadas, a gente pensa no que a gente pode trazer para o site e para os nossos colaboradores para a conscientização, para ações, né? Então, a gente, como a Ellen falou, a gente trouxe por alguns anos a questão da violência, né? Que é um assunto que o comitê se preocupa muito. E aí a gente trouxe grandes debates, a gente trouxe exposições sobre o tema, a gente mesmo debateu sobre o tema. E uma coisa importante para se falar das ações do comitê é o quanto que a gente expande a filosofia do comitê para a comunidade, né? A gente também foca muito nesse trabalho voluntário de levar as questões de conscientização que a gente tem tanto aqui para a planta, para o site da Flex, para as comunidades de onde a Flex está inserida e onde tem colaboradores, né? Então, a gente, aqui em Jaguaruna, a gente fez um trabalho forte com a ProBem, né? Com uma instituição de acolhimento das mulheres que passam por violência, né? E todos os outros sites também, né? Fizeram ações voltadas também para a comunidade, né? Então, a gente pega esses assuntos que a gente acha super relevante e expande também para a comunidade, né? Então, aqui são algumas fotos dos eventos de Jaguariuna. Esse último ano, né? Esse agora, em 2021, a gente fez ações mais online, né? Por conta da pandemia. Então, a gente também fez uma pesquisa do que os nossos colaboradores queriam discutir nessa semana, né? Então, saúde mental e qualidade de vida foi um assunto muito recorrente na nossa pesquisa. Então, o Comitê das Mulheres trouxe também uma palestra sobre isso. Ah, pode passar para os outros sites. Né? Desses assuntos relevantes, né? Então, aqui são algumas fotos dos eventos de Insorocaba, né? A gente trouxe também ao Impact, né? Para falar sobre empreendedorismo e protagonismo feminino esse ano, que também é um assunto que os nossos colaboradores e o próprio comitê queriam discutir, né? Então, aqui a gente também tem em Insorocaba os painéis de discussão que a gente teve no passado, as ações de voluntariado, né? Então, nesse momento, né? Na Semana da Mulher, cada site, cada comitê atua de uma forma um pouco mais independente, né? De acordo com os colaboradores do próprio site, né? E do que a gente quer tratar. Pode passar no próximo? Aqui a gente tem alguns eventos em Manaus, né? Então, o voluntariado também, né? Como eu falei, é uma veia muito forte, né? Para o comitê. Aqui a gente trouxe esse ano também uma palestra, né? Um webinar de como as mulheres podem quebrar suas próprias barreiras, né? E se destacar no trabalho, que é uma das coisas também que, pela nossa pesquisa, as pessoas queriam ouvir, a gente queria discutir, né? Então, a gente pega o Dia Internacional da Mulher, transforma na Semana da Mulher, e aí a gente consegue todos os dias, né? E com vários tipos de eventos, discutir esses assuntos, trocar ideias, os outros comitês também são envolvidos, né? E também é uma forma da gente ouvir as nossas colaboradoras e o que elas querem, né? Para os próximos eventos. E esse ano também, o que aconteceu? Ah, pode passar no próximo slide, por favor. A própria corporação, ela fez do mês de março como o mês das mulheres, né? Então, esse ano, como tudo era online, a gente fez o mês inteiro de eventos, né? Então, aqui na primeira foto, a gente tem a Ellen, né? Nosso sponsor, junto com a nossa CEO, a Rivati, conversando sobre temas que são importantes para as mulheres, para líderes mundiais. Esse ano, a gente fez um cartão de Dia das Mulheres para a gente também distribuir fora da Flex, né? Para as nossas grandes mulheres nas nossas vidas, né? O nosso desafio, né? Choose to Challenge, que é um desafio internacional. Então, a própria corporação, também, esse ano, pegou o mês de março e transformou no mês da mulher. E nós também, né? O comitê, tanto o comitê local quanto os outros comitês, os outros sites, a gente também fez ações o mês inteiro, né? Já que era tudo online, a gente conseguiu trazer temas mais recorrentes e discutir cada vez mais assuntos importantes, né? Então, esse é um pouco do nosso trabalho, né? No comitê, no local, né? Onde a gente está. E aí, a Fernanda, que é a nossa embaixadora de Sorocaba, vai mostrar umas outras ações também que o comitê das mulheres está trazendo. Olá, pessoal. Boa tarde. Bom, eu vou trazer aqui para vocês um pouco das ações que a gente está fazendo para suportar as mulheres nas áreas técnicas. Então, aqui eu estou demonstrando a Flex vem trabalhando junto com as escolas e faculdades para incentivar a representatividade das mulheres nas áreas técnicas, através, utilizando as palestras e workshops, né? Essa ação ajuda a dar exemplos do que a mulher é capaz de fazer e desenvolver e acaba abrindo o leque para quem não ouve. Sendo a Flex uma empresa técnica e com muitos profissionais na área de tecnologia e alto grau de conhecimento prático, a gente desenvolveu uma solução que ajuda tanto na vida das nossas colaboradoras como na diversidade dessas áreas técnicas. Essa solução foi um treinamento chamado Ela Mais Técnico. Aí você pode passar para o próximo. Aí está o cronograma desse treinamento. A Flex juntou os colaboradores do nosso time de IT e criou uma metodologia para ensinar as mulheres que não tinham nenhum conhecimento específico, mas com muita força de vontade e capacidade para que em dois meses elas pudessem aprender e se desenvolver na área técnica. Nós selecionamos dentro do nosso quadro de funcionários 15 mulheres que se destacaram pela garra e raciocínio lógico. E durante esse treinamento de dois meses elas ficaram 100% focadas nessa aprendizagem. Foram mais de 20 instrutores de IT, 300 mulheres se inscreveram para tentar participar e mais de 350 horas de treinamento. E no final resultou para trazer mais diversidade e inclusão para o departamento. E também melhorou a vida das mulheres que puderam reconhecer a capacidade que elas já tinham. Sem dúvida foi um divisor de águas sobre o que o comitê consegue desenvolver com o apoio da autogestão e também como a gente pode impactar a vida das outras pessoas. É emocionante ler os depoimentos que recebemos das mulheres que participaram nesse programa. A Priscila, por exemplo, não acreditava que sendo mãe solteira com mais de 40 anos pudesse transformar a vida dessa maneira. A Rebeca voltou para a faculdade e para o curso de inglês buscando continuar o caminho que ela já tinha começado. E a Maiara descobriu que sair da zona de conforto pode trazer muitos benefícios. Então, agora eu passo para a Simone, embaixadora do Comitê de Manaus. Ok. Obrigada, Fernanda. Bom, aqui, dando continuidade, quando a gente fala de futuro, não tem futuro sem continuidade. Então, como é que a gente garante isso? Garante com os programas e com as iniciativas. Então, eu vou falar um pouquinho da iniciativa da Flex Mundial. Então, esse programa que chama She Leads, ou seja, Ela Lidera, é um programa de desenvolvimento voltado para as mulheres. A ideia é garantir que a gente mantenha essa cultura forte de inclusão, perspectiva diversa, fortalecer nossos talentos e garantir que a gente aumenta o número de mulheres com impacto no negócio. Então, esse aumento de mulheres na liderança é uma meta global e envolve melhorar 10% na liderança de gerente sênior e diretoria. E como é um programa diverso, e é um programa acelerado, porque nós estamos falando de um programa de nove meses, seis meses dedicado a treinamento e três meses para a implementação dos projetos, projetos que têm um impacto no negócio. Então, o que seria isso? Dividir isso no mundo inteiro. Então, todas as regiões participam, Ásia, Europa, Estados Unidos e Canadá, América Latina, e da América Latina, das seis participantes, duas são no Brasil. Nós temos duas participantes desse programa no Brasil. Então, assim, a ideia é envolver realmente o mundo inteiro e garantir que nós estamos dando continuidade, nós estamos continuando a desenvolver a liderança feminina. A ideia do programa é focar no autodesenvolvimento e liderança, e ele é específico. para quê? Para que a gente desenvolva as mentoras, ou seja, a gente desenvolva internamente os nossos talentos e garanta com isso uma continuidade para todos. Olhando esse programa, a gente vai falar um pouquinho de próximos passos. Pode passar, Raíssa, por favor. E quando a gente fala em próximos passos, como tudo que o Leandro falou, a Ellen, a Fernanda e a Bianca, as iniciativas dos comitês, a gente precisa juntar todos e entender. Então, como é que a gente desenvolve, continua o desenvolvimento das mulheres na Flex Brasil? A gente precisa adaptar aquilo que já existe e diversificar com a nossa realidade, ou seja, a realidade de cada comitê, a realidade de cada cidade, a realidade de cada região. Então, para que a gente possa fazer isso, a gente precisa entender a necessidade desse desenvolvimento e voltar para as mulheres com foco no primeiro nível de liderança. Por quê? O programa She Leads, da corporação, ele é voltado para a alta liderança. Então, a gente pensou no Brasil, o que a gente faz como próximo passo? Vamos implementar esse programa de desenvolvimento e mentoria no Brasil, mas como que a gente faz isso? Vamos primeiro entender o que a gente precisa fazer para esse programa funcionar no Brasil, para suportar essa evolução e incremento de 10%, não só nos níveis de gerente, gerente sênior e diretoria, mas principalmente nos níveis de coordenadoras, supervisoras, o primeiro nível de liderança. Como é que a gente faz isso? Desenvolvendo as mulheres, começando a falar de liderança feminina desde a nossa base, ou seja, a nossa operação, a participação no processo de desenvolvimento, adaptar esse programa para que as líderes da Flex atuem como mentoras, e isso é a continuidade da liderança, as mentoras ou as líderes femininas começam a falar para outras mulheres que não ocupam a posição de liderança, mas que começam a pensar nessa posição de liderança, ou seja, participam do processo, discutem o assunto, entendem o que é preciso fazer. Além disso, a gente precisa, claro, como tudo, fortalecer nossas políticas e desenvolver, como que a gente faz isso para oferecer oportunidade. Precisamos mapear as mulheres por nível, por área, por site, para definir esse processo de seleção para mentoria. Então, isso tudo é parte da continuidade que a gente precisa garantir. Então, os comitês trabalham exatamente nisso, nessa adaptação e garantia de que a gente continua desenvolvendo as mulheres e continua entendendo quais são as necessidades que a gente tem para desenvolvimento. E, nesse caso, a nossa meta é iniciar no segundo semestre de 2021, claro, tudo isso adequando a nossa realidade e aquilo que a gente precisa fazer durante todo o ano. E é isso, esse programa. Agora, a gente volta para o Jorge, a gente vai falar um pouquinho de perguntas e respostas. Obrigada, gente. Obrigado a todas. Nós temos um monte de perguntas. Vamos lá, todo mundo preparado aí? Primeiro, algumas perguntas foram respondidas pelo Leandro diretamente pelo Leandro, pela Cíntia, por mim, lá no diálogo de perguntas e respostas, mas eu vou repassar aqui para quem não acompanhou. Como é feito o treinamento da alta liderança em relação à diversidade? Acho que a Cíntia pode comentar um pouco a respeito da corporação. Rapidamente, Cíntia. Hoje nós estamos com uma jornada de desenvolvimento. basicamente hoje considerando o nível global, toda a nossa liderança vai passar, está passando, ainda não complicamos 100%, por uma jornada de desenvolvimento em que a gente traz, desde o início, o que é a diversidade, qual é a importância, vieses inconscientes e os primeiros pilares que a gente precisa aprender. e aí a gente tem realmente uma jornada, uns demais degraus para a gente ter uma liderança mais consciente do cenário todo e para que ela possa fazer a gestão da equipe também. Então, basicamente é isso. Aproveitando que você está aí, também dá a perspectiva para a gente da área de diversidade da Flex, a quem ela se reporta. Acho que você mostrou a organização aqui no Brasil, que a gente responde diretamente para o Leandro, para o presidente Brasil e na corporação. Nós temos hoje uma rede responsável pela área de diversidade e inclusão, então hoje a Flex tem uma área específica para isso, no passado era uma das atividades dentro de RH e hoje a gente tem um pilar específico para isso, ela reporta diretamente para a nossa CEO, para a ReBAT. Foi perguntado sobre a gravação, se vai ser compartilhada, eu entendo que sim, já respondemos. Helen, eu tenho uma para você aqui, uma excelente pergunta. Quais os critérios de seleção dos embaixadores? Oi, Jorge, nós procuramos achar pessoas que primeiro se engajassem, então selecionamos muitos candidatos, pessoal, nós fomos muito privilegiados pela participação do Comitê das Mulheres, a gente tem uma participação muito grande, a gente tentou buscar pessoas que pudessem atender o requisito de ser de coração, pessoas que pudessem nos ajudar a organizar, então esse foi um outro critério, então é claro que tem, como é que a gente participa uma pessoa que talvez tenha uma limitação de horário e tal, porque muitas coisas acontecem fora, a gente é voluntário, as pessoas se engajam fora dos horários, então a gente tentou observar quem eram aquelas pessoas que poderiam dedicar um pouco mais do seu tempo e tivessem essa capacidade de organizar um pouco mais, nos ajudar a organizar o comitê, era embrião, a gente estava formando os comitês, então a gente selecionou aquelas pessoas que pudessem nos ajudar a organizar num primeiro momento, já teve um rodízio, a gente já teve uma outra embaixadora em um dos nossos sites, a gente também percebeu que de alguma maneira a gente precisa dar uma girada eventualmente e a gente vai buscando sempre pessoas que queiram participar, fazemos um novo processo, trazemos alguém, convidamos pessoas do próprio grupo de aliados e foi assim, Jorge, é assim que a gente tem feito. Muito bom, eu vou aproveitar você, Ellen, também é uma outra pergunta aqui que tem várias ramificações sobre as ações do Dia das Mulheres, como que a gente faz para organizar se todas as pessoas são convidadas e o desafio que a gente tem que é como conseguir a participação do pessoal que está na linha de produção, as operadoras, como que a gente faz esse trabalho ser o mais abrangente possível? Vou dividir um pouco. Com relação à participação, todos são convidados, então acontece nos três sites, a gente, esse ano, fez um, vem fazendo nos últimos dois, um trabalho bacana, então a gente senta junto com o que dá para fazer em cada site e a gente ramifica as atividades, todos são convidados a participar, homens, mulheres, em todos os turnos. E aí, vou falar um pouquinho como é que a gente leva as ações para, como é que a gente, com os nossos operadores lá, o pessoal que está no dia a dia da operação, como é que eles se envolvem, né? Primeiro que a gente procura buscar muito o horário de refeição, aquele descanso que o pessoal tem, vamos aproveitar e vamos ter sempre, garantir que a gente tem sempre uma atividade nesse horário que é para que eles possam participar. Outra coisa é que as palestras que a gente gera, a gente procura gerar nos três turnos, tá? Então, algumas das fábricas trabalham em dois, algumas das fábricas trabalham em três turnos, então a gente, quando a gente pega uma palestra, o tema violência doméstica, a gente faz um horário no primeiro, um horário no segundo, um horário no terceiro para as pessoas poderem participar. Além disso, agora no modo online, isso quando a gente estava aqui presencialmente e a gente pede o apoio dos nossos, no caso aqui no meu, mas nas outras plantas, dos gestores das outras plantas, que identifiquem ali pelo menos tantas pessoas a gente quer que estejam participando e a gente tem essa responsabilidade de deixar o pessoal participar. No modelo, no formato webinar, a gente tentou fazer parecido, então os webinars que aconteceram agora nesse ano, em março, a gente criou uma palestra num turno e outra sessão no contraturno, justamente para que as pessoas possam achar um horário que elas possam participar independente do horário delas de trabalho. É isso, Jorge, acho que eu respondi quase tudo aí. Excelente, obrigado, Helen. Eu tenho excelentes perguntas aqui, eu tenho uma para o Flávio que eu vou juntar. Na verdade, são três perguntas. A primeira pergunta é o percentual de mulheres pretas e pardas total da Flex e quantas mulheres pretas e pardas estão no nível de liderança? E, Flávio, aí se você também puder na sequência responder, eu estou tentando acelerar aqui porque tem muita pergunta, pessoal, obrigado, viu? Qual o percentual de mulheres que vocês consideram como sendo um percentual adequado dentro da organização? Flávio? Obrigado, Jorge. Considerando o nosso tempo, eu vou responder bem ligeirão. A gente tem hoje na Flex cerca de 1.100 mulheres entre pretas e pardas. Então, considerando que a gente tem cerca de 5 mil mulheres, representa aí algo em torno de 20, 20 e pouco por cento. Em posições de lideranças, a gente tem 28 delas já ocupando posições aqui dentro da Flex. Esse número, a gente trabalha, vem trabalhando para ele continuar crescendo. E esse número, ele não vai crescer somente com um comitê de mulheres. Os seis grupos de diversidade, os seis comitês de diversidade que a gente tem, tem como objetivo ter essa conexão para a gente conseguir trazer mulheres negras LGBT, né? Ou mulheres acima de 60 anos que são PCDs. Então, a gente conecta os nossos seis comitês para a gente ir garantindo essa diversidade. E por isso que a gente tem em cada um deles, patrocinadores aí que trabalham, que pertencem à liderança sênior do nosso, nossa gestão Brasil. Muito obrigado, Flávio. Eu tenho mais uma aqui que eu também achei, como eu disse, tem bastante pergunta, pessoal. Tem uma perguntando, além da ONU Mulheres e de benchmarking, o que, nós tivemos apoio de alguma consultoria para implantar? Eu vou passar essa aí para a Ellen. Eu respondi aí, Jorge, para a Aline, que não, a gente usou a ONU Mulheres e eu recomendo que, assim, participar no Prêmio Web, pessoal, é uma excelente fonte de informação, porque ali, sim, a gente participou de workshops, você viu as iniciativas das outras grandes empresas, onde estão as iniciativas que a gente pode aplicar aqui também. Então, ali, a gente tem uma excelente fonte de informação e participação. Esse ano, com a pandemia, infelizmente, não houve um evento, mas no ano anterior que nós participamos, foi fantástico ali ver. E ali tem muita gente interessada no tema. Então, lá, você vai conseguir olhar bem de perto ali quais iniciativas estão fazendo. Mas, não, a gente não teve uma consultoria externa, foi tudo um programa desenhado internamente. Excelente. Nós estamos aqui no último minuto, então, eu gostaria de agradecer a todas as participantes, todos os panelistas, todas as pessoas que participaram. Foi um prazer. Esse é um trabalho do dia a dia que a gente não pode deixar de fazer. Leandro, alguma palavra para finalizar? Olha só, pessoal, eu primeiro queria agradecer o nosso Comitê de Voluntariado das Mulheres, assim como todos os outros grupos, porque eu acho que o desafio é esse, a gente criar organizações em que as pessoas possam contribuir também com seus objetivos. Então, quando a gente consegue alinhar um objetivo corporativo com um objetivo pessoal, eu acho que a gente potencializa as possibilidades. Então, criar esse ambiente em que a gente possa ter voz, ouvir um ao outro e buscar aprender um pouco é muito importante. E buscar bons exemplos, focar nas coisas que estão dando certo, estimular elas que esse comportamento vai se reforçando e a gente vai criando sinergia. É muito bom poder participar de um seminário como esse, que foi pensado, que foi criado por mulheres que têm autonomia para tomar decisão, que fazem a diferença, que podem servir de exemplo de coisas que são possíveis a ser feitas juntas. Então, pessoal, obrigado por ter participado com a gente. Mais uma vez, parabéns aí para o nosso grupo de mulheres e muito obrigado. É isso, Jorge. É isso, pessoal. Obrigado, pessoal. Uma excelente tarde a todos aí. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.